Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel e esse é o Gorky e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre agressividade e reatividade. Num contexto de cidade, você viver com qualquer cachorro de grande porte, ainda mais um pastor alemão, é atestado de insanidade, tá bom? Você será duplamente, triplamente observado pelas pessoas na rua. Elas estão esperando que seu cão lata, que seu cão aprende pra dizer ó, tá vendo? A pessoa é louca, tem um cachorro desse em apartamento. Hoje mesmo eu estava fazendo filmagens com o Gorky na área externa, né, na rua e uma senhora passou e falou, nossa que maldade, né, tem um cachorro tão grande desse no apartamento. Se você não viu o nosso vídeo falando sobre cinco coisas que tudo, tudo de pastor alemão vai ouvir, clica aqui em cima e assista. Mas eu só sorri pra ela e falei, pois é, não tinha mais o que ser dito. E por que eu preciso saber essa diferença, Stephanie? Porque no momento que você tem noção do que é e o que não é, você pode ignorar de consciência limpa a intriga da oposição das pessoas. De insano pra insano eu posso te sugerir soluções, tá? Isso é muito importante. E você poder traçar uma estratégia pra melhorar o comportamento do seu pastor alemão, levando em consideração unicamente você e ele e não o que as pessoas pensam. Então vamos lá? O que é um comportamento reativo? Reatividade é o famoso drama. Significa que o seu cão vai ter uma reação exagerada a um estímulo e ela é imediata, tá? Então eu falo que mediante a uma emoção vai ter uma resposta. Então você tá dando pro seu cão na rua, ele tá na guia. Agora a guia gera uma frustração no seu cão, porque ele não consegue fugir ou correr, né? Então ele late na guia, vendo outro cão. Isso não é agressividade. Mais que a outra pessoa de longe lá com o seu cachorro pequeno olha pra você e fala meu Deus, olha aquela menina carregando aquele cachorro latindo, ela não vai dar conta de segurar, o cachorro vai falar pra cima de mim, vai comer meu cachorro. Mais que ela deixa pensar nisso, deixa isso lá. A interpretação de agressividade fica lá na realidade daquela pessoa. Você como doutora tem que respirar fundo, mudar a direção ali, ah, bora pegar a coleira do seu cão e tirar ele daquele estado emotivo. E isso é reatividade. Reatividade ela pode ser condicionada, tá bom? Quando você desensibiliza os gatilhos. A reatividade acontece por medo, por frustração, porque o seu cão de repente queria estar solto e ele tá na guia. Com falta de socialização desde cedo. Com comportamento agressivo, o cão está sempre pronto para atacar, tá bom? Ele já tem aquilo dentro dele, não tá precisando de um estímulo pra poder reagir. Ele já tem esse comportamento. É muito mais provável que venha da natureza do cão, de influência genética, ou até mesmo da fisiologia dele, ok? O cão agressivo, ele vai dar vários sinais antes de atacar. Ele vai rosnar, ele vai arrepiar o pelo, ele vai mudar a postura. Mas ele vai ficar alerta, ele vai esperar pra poder atacar. Um reativo, ele pode até vir a morder. A reação dele pode ser uma mordida. Mas num cão agressivo tem muito mais a ver com o contexto. Se esse cão se sentir ameaçado, ele pode vir a agir de maneira... Opa, é um inimigo, vou atacar. Tá? Ele pode agir com agressividade. E por que um pastor alemão seria agressivo? A gente tem que levar em consideração que um pastor alemão, ele pode vir a ser territorial e possessivo. Se ele for treinado dessa maneira, ou se ele vir de uma linhagem de guarda, já, por exemplo. Ele pode agir dessa maneira. Isso é uma coisa natural. Isso tem a ver com instinto, tá? Ok? Isso é muito importante a gente deixar claro. E por mais que seu pastor alemão não se comporte de maneira agressiva com você, ele pode antagonizar isso em outras pessoas. Tá? Ele pode falar, opa, o inimigo é o outro. E agir de maneira agressiva. Quanto mais você confina um pastor alemão, quanto menos atividades você dá pra ele, mais energia se acumula. E energia acumulada pode virar ansiedade, ansiedade virar reatividade. Ou essa ansiedade pode, ó, só potencializar uma agressão que já existe dentro de um pastor alemão. Ok? O Gork, por exemplo, ele é filho de um pai agressivo. Um pai que testou a liderança na sua matilha, tá? Que já mordeu outros cães. Porém, ele não demonstra qualquer sinal de agressividade. Já desde cedo, sabendo disso, eu coloquei o Gork pra socializar, impus limites, rotina, consistência. Então, se isso existe dentro dele, eu preciso ter dupla, tripla atenção. Tá? Isso é muito importante a gente deixar claro. Até hoje, não existe nenhuma reatividade. Eu passei com o Gork na rua, ele vê outros cães, ele presta atenção, porém, ele não late, ele não muda a postura dele pra ataque. A gente passa pro gato, ele vê o gato, mas ele não late pro gato. Então, a reatividade dele, ele é mínima, tá bom? As estímulos externos. E a agressividade, até hoje, não houve nenhuma demonstração de agressividade do Gork. Que posso vir a me surpreender no futuro, mas eu cuido do ambiente o máximo que eu posso. Ô, espere, você acha? Qual que você tá respireção na frente da câmera? O que fazer a respeito? Você não vai querer uma explosão de agressividade no pastoralemão. Deus me livre, guarde. Eu não quero nem sonhar com essa possibilidade. Ainda mais em apartamento, onde você vai estar em contato com pessoas o tempo todo. O que eu te aconselho é, saiba quais são os gatilhos do seu cão. A resposta dele, um latido, um rosinado, ela é mediante algum estímulo específico que depois passa. Porque se é reatividade alguma coisa, você vai trabalhar com o seu adestrador, com o comportamentalista, ou sozinho mesmo, a questão da ansiedade. Você vai trabalhar o medo no seu cão. Você vai trabalhar a frustração na guia. Seu cão é frustrado na guia. Isso tudo vai estar dentro do universo da reatividade. Se o seu cão, por exemplo, ele é agressivo. Ele é sempre agressivo. Não muda isso nele. Por exemplo, entra um estranho na sua casa, ele monta a guarda. E ali ele fica de guarda. Ele não relaxa. Não é um latido porque o estranho se aproximou. Ele fica o tempo todo tenso. Aí é outra estratégia. Eu sugiro que você trabalhe isso com o comportamentalista, com o adestrador de cães. Para resolver essa questão. Ou melhor, para você condicionar, para você saber lidar com aquele cão como ele é. Como eu falei para vocês, o Gorky vem de uma linhagem onde eu já sei a história dele. Então pode ser que no futuro ele venha demonstrar um comportamento agressivo. Eu tenho que saber como lidar com essa situação. Para não incentivar a agressividade, eu sou muito, mas muito rígida nos gatilhos para a reatividade. Isso é muito importante a gente esclarecer. E vocês? O seu cão, ele é mais agressivo ou ele é reativo? Quais são os gatilhos de reatividade do seu cão? Ele late, ele puxa? Qual que é a sua postura em relação a isso? Se você acha que o seu cão é agressivo, por quê? Escreve aí nos comentários. Vamos compartilhar informações, trocar figurinhas. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que foi dito, ou gostariam de acrescentar qualquer coisa, sintam-se à vontade. Eu adoro quando a gente conversa nos comentários. Se você também gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais Vida Selvagem na Cidade. Siga a gente no Instagram, é arroba o Wolf Clan Oficial. E também siga a gente no TikTok, é arroba o Wolf Clan Brasil. Tá bom? No próximo vídeo estaremos aí trazendo conteúdo cada vez melhor para vocês, tá bom? Um beijos para todos e até a próxima. Um beijos para todos e até a próxima.